Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Louvado hoje e sempre, sempre, sempre Eu preciso confessar que Hoje Quando o dia amanheceu Pra mim Eu vivi uma experiência interessante porque Com essa correria toda que eu vivi essa semana Eu não tinha nem pensado qual seria o tema Deste Cairós de hoje Apesar de já ter recebido a programação E eu saí de casa, peguei a minha Bíblia Acordei meio atrasado Peguei a minha Bíblia E fui Para dentro do carro O Nelson me trouxe E eu achei interessante porque eu não sabia Qual a palavra que eu iria pegar Para poder fazer a reflexão de hoje E foi então que na hora que eu abri a minha Bíblia Eu tinha várias para poder pegar lá na hora Peguei essa daqui que tinha muito tempo que eu não usava E imediatamente na hora que eu abri Caiu aqui no finalzinho Onde tem duas anotações que não são a minha letra São a letra da minha mãe Uma que está aqui Efésios capítulo 4, versículo 17 E na hora que eu vi a letra da minha mãe Eu pensei O que será que a Dona Ana anotou esse negócio aqui? O que esse texto quer dizer? E na hora que eu abri a palavra Estava Um tema Muito interessante Antes E depois Outrora E agora E marcado por aquele sinal de mãe Eu pensei Eu vou pregar sobre isso Vou pregar a palavra que não sei Porque um dia Dona Ana anotou aqui na minha Bíblia Que a Bíblia nem é dela Não sei o que ela tinha que escrever aqui Vou pegar esse texto E qual foi a minha surpresa Na hora que eu chego Está ela aqui sentada Me fazendo uma surpresa Com sua presença E já que Deus chega na nossa vida Sempre pela força da mãe Não é verdade? Eu quis ser obediente a essa palavra Que foi muito forte no momento em que li O impacto muito profundo no meu coração Na hora em que tive o contato com ela E que quero convidar você Para pegar agora a sua Bíblia Você trouxe? Você que está em casa também Se quiser nos acompanhar com a Bíblia na mão Efésios Capítulo 4 Versículo 17 Em diante Efésios Capítulo 4 Versículo 17 Em diante Carta aos Efésios Carta aos Efésios Capítulo 4 Versículo 17 Em diante Eis, pois, o que digo E atesto no Senhor Não continueis a viver Como vivem os pagãos Cuja inteligência os leva ao nada O seu pensamento é presa das trevas E eles são estranhos à vida de Deus Por causa da ignorância que neles é produzida Pelo endurecimento do seu coração Em sua inconsciência Eles se abandonaram à devassidão A ponto de se entregar a uma impureza desenfreada Quanto a vós Não é assim Que aprendestes de Cristo Se ao menos foi bem dele Que ouvisses falar Se é ele que vos foi ensinado De conformidade com a verdade Que está em Jesus Renunciando à vossa existência passada Precisais despojar-vos do homem velho Que se corrompe sob o efeito Das concupiscências enganosas Precisais re-renovados Pela transformação espiritual Da vossa inteligência E se revestir O homem novo Criado segundo Deus Na justiça E na santidade Que vem da verdade Palavra do Senhor Graças a Deus A mim chama muito a atenção essa palavra Porque Toda vez que nós pensamos Na ação do Espírito Nós já estamos no contexto Dos atos dos apóstolos Veja bem você Que o Espírito Santo É enviado justamente Para dar o início Do processo da igreja Na ausência do Cristo Que até então Legitimava a presença Desta igreja Recém-inaugurada Porque Jesus representa justamente Um marco novo Entre um processo De continuidade E ruptura Ao mesmo tempo Do judaísmo Que se torna agora Revestido De uma nova Mentalidade Que então Nós temos o cristianismo Nós não temos como Negar a raiz judaica Da nossa religião Do nosso cristianismo Por uma razão Muito simples Jesus era um bom judeu E viveu A perspectiva Da sua religião E viveu O compromisso Da lei Mas a superou No processo De ser ele mesmo A encarnação O ponto Que agora Demarca A história No antes E no depois Por isso eu gostei Do termo Antes E depois Que é justamente O título deste texto Que nós lemos hoje O tempo do espírito É o tempo da igreja Por uma razão Muito simples Toda a ação humana É sempre marcada Pelo limite Você experimenta Isso na sua carne O tempo todo De querer fazer As coisas certas De querer acertar Mas há uma humanidade Em você Que além de ser Possibilidades É também limites Nós experimentamos O tempo todo Na nossa vida O querer fazer A coisa certa Mas nem sempre Nós conseguimos Chegar até lá Porque existe Todo um processo Histórico Humano Que muitas vezes É um empecilho Para que nós possamos Chegar ao bem Que já está Dentro de nós Enquanto possibilidade Mas que ainda não é ação Porque a gente precisa Lutar para chegar É como se alguém Mostrasse para você Uma casa belíssima Que fica no monte E dissesse para você Essa casa é sua Essa casa já é um bem Que lhe pertence A escritura Já está em seu nome Mas você terá que abrir Uma picada Uma estrada Que levará até ela Porque essa casa Está situada Num lugar Que não tem acesso Ela é sua Agora a estrada Para chegar até ela É responsabilidade Que lhe cabe Alguém já lhe presenteou A casa Alguém já lhe deu O bem maior Aquilo que você Com o seu dinheiro Não poderia comprar Por causa de minha pobreza Por causa de sua pobreza Nós não teríamos O dinheiro suficiente Para comprar A casa tão sonhada Que fica naquele vale Maravilhoso Precioso Onde há uma paisagem Que em lugar nenhum Do mundo Nós podemos ver igual Só que agora Depois que o presente Nos foi entregue Depois que o dom maior Nos foi concedido Resta-nos então Juntar as nossas forças As nossas moedinhas Para comprar Algumas foices Algumas inchadas Que são materiais baratos Que são materiais simples De fácil acesso Para que a gente então Por força dos nossos braços Da nossa coragem Chegar A aquilo que já é nosso Minha gente Neste exemplo simples Nós temos toda A teologia da antropologia Explicada a nós A graça Como dom maior E a tarefa humana Como responsabilidade Que nos leva A propriedade Que já é nossa Mas que a gente Corre o risco De morrer Sem tomar posse Porque muitas vezes Não abrimos a picada Necessária Para chegar lá O tempo da igreja É o tempo De abrir a picada É o tempo De criar a estrada É o tempo De nós retirarmos Os obstáculos Que nos levam Até a plenitude Daquilo que já Nos foi revelado O antes E o depois O Cristo Que prepara Toda a propriedade O Cristo Que compra Esta propriedade O Cristo Que administra Esta propriedade Enquanto ele está No meio Dos discípulos Ele é o total Responsável Por ela Ele é a própria Encarnação Desta propriedade Ele na sua humanidade Ele na sua divindade Na sua completude De ser homem E de ser Deus Sem confusão Ser homem E ser Deus Ele é a encarnação Desta promessa E agora é também O cumprimento Aquilo que Deus Havia prometido Desde Moisés Desde Abraão Uma promessa Que se estendeu Durante toda a história Da salvação Porque todo o povo Todo o povo judeu Caminhava sempre Na esperança De chegar a um lugar Onde iria correr Leite e mel O que é Essa metáfora Quer dizer? O lugar do nosso descanso O lugar da nossa chegada A morada Que nós tanto esperamos Para que lá A gente possa viver Lá a gente possa ser feliz O lugar onde nós Possamos chegar Onde nós possamos Reclinar a nossa cabeça Descansar Cuidar dos nossos filhos Lutar com as nossas dificuldades E ao mesmo tempo Recolher a alegria A alegria cotidiana Que nos cabe a cada dia E é por isso Que no início da igreja A metáfora Daquilo que Tudo que era a igreja Estava Nas casas Na particularidade De cada família É o processo Do espírito Na vida da igreja Conduzindo este povo Para abrir As estradas Que te levarão Até o lugar Que você merece chegar Espírito de santidade Santidade de Deus Na vida dos homens É sempre nessa perspectiva Nós estamos tomando Posse de uma verdade De uma luta Nós estamos tomando Posse de armas Que nos possibilitem Chegar ao local Determinado E dizer Isso aqui é nosso Estendemos a nossa bandeira Demarcamos o nosso território Porque isso agora É sagrado Por isso Essa íntima associação De que lugar Demarcado para o encontro É também o paraíso É o lugar Demarcado para o sagrado E o interessante Minha gente É que este texto Está falando De toda a vocação Da igreja Mas particularizando Em mim Em você Veja bem Que esse discurso Não é um discurso Para a multidão Muito embora Nós proclamamos Essa palavra Aqui para todos Você pode observar Que ela tem o poder De nos atingir De forma única E particular É para o ser humano Que essa palavra É dirigida Porque onde existe Um ser humano Nele Toda a igreja Está presente E aí você entende Toda a teologia Sacramental Que é o fruto Da ação do Espírito Na igreja Tudo que nós realizamos Nós realizamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo O Espírito É justamente Este movimento Que faz a igreja Assemelhar-se Ao seu fundador Só que Essa igreja Antes de ser grande Ela é pequena Antes de ser A igreja A igreja universal Ela é mim Ela é em você E este texto Vai justamente Trabalhar Aqueles que são Que nós podemos Digamos assim Fazer a comparação Como se fôssemos Formiguinhas Que vamos trabalhando Você já viu Como formiga Vai abrindo picadas Para poder fazer o caminho Até chegar A fonte do alimento E para onde vai Esse alimento Ela traz para onde Para sua casa É o trabalho Pequenininho De cada uma Delas Abrindo as picadas Abrindo as estradas Para que facilite O trajeto Até o lugar principal Aonde elas querem chegar Todo o trabalho Que elas realizam De picar as folhas De trazer E de transportar Não tem outro objetivo Senão Trazer para o lugar comum Só que cada uma delas Cuida daquilo que é O específico De cada uma É a responsabilidade Particular E é justamente aqui Neste momento Que eu achei Que esse texto Seria riquíssimo Para nós começarmos Essa manhã de hoje Para traduzir um pouco Da ação do Espírito Santo Em nós Na igreja A começar nessa realidade Muito particular Primeira coisa gente Vamos na primeira frase Expôs o que digo E atesto no Senhor Não continueis a viver Como vivem os pagãos O primeiro Primeira palavra forte Deste texto Nos abrindo os olhos De que a partir do momento Que existe dentro de nós Uma consagração Uma opção por Deus Nós já não temos mais O direito de viver Como os pagãos O que é o pagão? É aquele que não tem O compromisso Do Batismo Vocês Não sei se vocês Lá em Minas A gente fala O feijão pagão Já ouviu falar disso? Já? O que que é o feijão pagão? É o feijão sem tempero Sem graça Já comeu? Ninguém dá conta Um feijãozinho pagão É um feijão Que ainda não está Misturado no alho Na cebola No sal Então ele é um feijão Sem graça E aqui está o primeiro Anúncio do apóstolo Para nos dizer E nos chamar a atenção Que essa igreja Será mais bonita À medida em que nós Estivermos temperados A partir do momento Em que nós deixarmos De ser sem graça Não é? Por isso que eu digo sempre Que quando Deus entra No nosso coração Ele muda a nossa expressão facial Eu tenho pavor Dessas propagandas vocacionais Que às vezes a gente vê A pessoa vai, né? Todo domingo Mês das vocações Aí vai lá Uma freira ou um padre Um seminarista Eu sou fulano de tal Sou muito feliz Na minha opção Queria convidar os jovens Para serem também Aí você olha Para aquilo Parece um feijãozinho Pagão Ou então vai dar Um testemunho Antes de eu conhecer Jesus Eu só ia para as festas Bebedeiras Drogas Agora que eu conheci Jesus Eu sou uma pessoa Muito feliz Pagão Porque está vivendo O processo do dessabor A opção por Jesus Virou um peso Pior do que a vida passada Gente, nós precisamos Tomar cuidado Com essa forma De adesão ao Cristo Não sei se você assistiu Meu programa quinta-feira Assistiu? Quando eu falava De um Cristo mitológico É aqui O evangelista O apóstolo Está o tempo todo Preocupado Em retirar A força Do mito Da comunidade Sabe porquê? Nós podemos Muito bem Achar Que estamos Seguindo Jesus Mas na verdade Nós não passamos De mero Espectadores De admiradores E quando nós Admiramos alguém Aquela admiração Ela não modifica Em absolutamente Nada O que a gente é Por isso aquele menino Com tanta honestidade André Lá de Lavras Minas Gerais Padre Sempre fui cristão Nasci numa família evangélica Mas nunca senti Na minha carne A força do poder Transformador De Jesus Para mim Ele não passa De um personagem Que ainda não saiu Da Bíblia Quer honestidade Maior do que esse menino? Em ter coragem De dizer Que ele está assim Cuja inteligência Não o leva A nada Saber alguma coisa Sobre Jesus Está aqui No âmbito da inteligência Todos nós sabemos E se a gente For muito esperto A gente decora Isso daqui E diz até mesmo Que ele não disse A nossa inteligência Muitas vezes Não nos leva A nada Porque Refletimos 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 Mas ainda Continuamos Vivendo Como se Fossemos Pagãos Ainda não Temos A dinâmica Do batismo Nos motivando A ser Pessoas Diferentes A nossa A nossa inteligência A nossa inteligência Ainda não agiu A nosso favor E quando a gente Fala Que a inteligência Não agiu A nosso favor Nós estamos Dizendo Que nós somos Burros Uma inteligência Que não age A seu favor É uma inteligência Burra E aqui Gente É interessante Porque cada vez Que nós optamos Pela vida Sem sabor Cada vez Que nós optamos Pela conversa Sem sabor Nós estamos Fazendo a opção Burra pela vida Porque essa vida É muito rápida Essa vida É como um vento Que passa E quando você Menos imagina Já passou o tempo E você Desperdiçou Aquele tempo Precioso Vivendo como Se você fosse Um pagão E veja bem Olha que beleza Longe de qualquer Discurso moralista A vida Com sabor É a vida Do trabalho É a vida Da luta É a vida Da alegria É a vida De você encarar Todos os dias Os seus desafios E colocar um temperozinho Em tudo isso Que você é É o esforço Para que o Espírito Santo Tenha alguma chance Dentro de nós Para que não seja Apenas um mito Na nossa vida Alguém que nós Clamamos Mas que nós Não chegamos Nem mesmo a conhecer Porque uma vida Luta no Espírito Santo É uma vida De disposição Mesmo que as dificuldades Continuem acontecendo Na nossa vida Mesmo que as dificuldades Sejam inúmeras Uma vida em Deus É uma vida De felicidade É uma vida De alegria Uma alegria Que existe sempre Espaço para a luta Porque a verdadeira Porque a verdadeira alegria É aquela que nós Conquistamos no trabalho Você sabe muito bem disso Você sabe muito bem Que aquilo que mais Te fez feliz na vida Foi aquilo pelo qual Você precisou lutar muito O que vem muito fácil Para nós Muito facilmente A gente despreza depois Cai muito fácil Na nossa horta É igual você querer Conquistar alguém Quanto mais o outro É difícil Mais você quer conquistar É humano isso É humanidade Por isso que quando Entra na liquidação Ninguém dá conta Estou facinho Viver como se fosse Um pagão Nessa dimensão afetiva É isso Você assumir o paganismo Na sua vida E você dizer Eu não tenho sabor nenhum Sou um Zé Ruela Não sou nada Nessa vida Lembra que era propaganda Que tinha? Eu sou um Zé Ruela O cara falava, né? Será que eu sou um Zé Ruela? Não, imagina A vida pagã É uma vida Que vai retirando da gente Justamente Toda e qualquer disposição Para qualquer coisa É aquela velha história Que vocês devem ter escutado falar Do casalzinho mais ou menos Coisa triste É você encontrar um casal Depois de um determinado tempo Que perdeu o sabor A vida de Deus A vida no Espírito Mantém até essa disposição Casalzinho mais ou menos Alguém vem convidar Para passear Ele olha para ela assim Ué, você quer ir bem? Aí a manhãzinha mais ou menos Olha para ele Ué, você que sabe Aí o homem mais ou menos Devolve Ué, você que sabe Não, você que sabe Ué Ela ainda retruca Mas se você quiser Nós vamos Se não quiser Nós não vamos não Aí é duro Porque você percebe Que aquilo que deveria ser O Elan Vital Como dizia de maneira Tão bonita Repete isso O Elan Vital Elan Vital Vamos ficar filosóficos hoje Vamos O Elan Vital O Elan Vital O Elan Vital Segundo o filósofo Era tudo aquilo Todas as realidades humanas Que são capazes De nos costurar a vida Você já viu calça descosturada? Que tristeza A tristeza A tristeza é pior Quando a pessoa não viu Que está descosturada Bem no meio da bunda Ela está andando Está achando Que está abafando Ou então andar com o zíper aberto Não é? Mesmo que não seja conhecido Se eu não vou voltar De ir lá e fechar Pô meu filho Não passa esse bexame Não O Elan Vital É aquilo que nos costura Aquilo que nos deixa inteiros Não podemos ficar pela metade O Elan Vital São todas aquelas realidades Que nós acreditamos Que nós amamos Que nós vivemos Que nos seguram na vida Porque se a gente não tiver preso à vida A gente fica sem graça E é por isso que Jesus insistia demais Que todos os dias Isso em nenhum momento está escrito aqui Mas nós podemos deduzir Pela sua conduta Jesus era um homem Que reinaugurava as pessoas O tempo todo Minha gente Você acha que esses discípulos No momento em que um ou outro Começou a desistir Que Jesus olha para eles E fala E aí? Vocês não querem ir também não? Não querem ir embora também não? O que eles falam para Jesus? Senhor Aonde iríamos nós? Só tu Tens palavra De vida eterna Outra coisa Esses discípulos Não queriam dizer Senão Senhor Se eu sair da sua presença Eu perco o elan vital Eu fico descosturado Eu fico poema sem graça Sem rima Porque eu descobri Que nos seus olhos Há um jeito De reinaugurar a nossa vida Todos os dias De colocar um sabor Na nossa vida De você começar De você começar a enxergar A sua rotina Como dizia Adélia Prado A sua prazível rotina De você descobrir Que nessa rotina Há que se colocar Um tempero novo Todos os dias Porque senão daqui a pouco Você não suporta Todo dia Ela faz tudo Sempre igual Lan 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 Tem essa música? Não é assim? Ou então aquela outra, né? Daquela pessoa que fica na janela O tempo todo Vê na vida, né? Passa um carro Ela olha Passa outro Ela olha Mas ela mesmo Não passa para lugar nenhum Ela vive para ver passar Aí tem a música dela também, né? O tempo passou na janela E só Carolina não viu Carolina Os seus olhos fundos Guardam tanta dor Olha que tristeza O olho ficou tão fundo Que não sai a dor mais Ficou fundo de tanto ficar vendo Só viu Não viveu Não buscou o sabor nosso de cada dia Porque assim como nós precisamos Do pão nosso de cada dia Nós precisamos do sabor nosso de cada dia Ô minha gente Vocês viram quinta-feira O testemunho da Cristina lá de Aracaju Aquela criatura não sai da cama Aquela criatura não sai da cama Para nada Aquela criatura não pode mover-se Ela não fala Para fazer uma palavra ser compreendida Você não sabe de quanta energia que ela gasta Sabe o que mais me mexeu? No dia em que eu vi Ela naquele esforço de querer dizer E sem preguiça Porque eu acho que eu ia ficar irritado logo Não entendeu Eu já não falo mais Eu Não estou falando eu Ainda ia xingar sem falar Ela A gente não entende Ela continua Ela tenta Ela vai tentando Ela vai tentando Ela vai tentando Ela vai tentando Até que alguém Consegue ler nos lábios Ou na força dos olhos Aquilo que ela está dizendo O mais bonitinho É que quando a gente acerta Ela pisca os olhos Demonstrando a alegria dela Sabor Você já parou para pensar O quanto que você economiza a sua boca De mau humor? O quanto que a gente deixa de conversar com os outros? O quanto a gente deixa de falar alguma coisa que faça bem? Ah, estou no mau humor da Ana, vai ficar calado E aquela criatura lá Sem poder falar No esforço contínuo de se fazer entender Busca o sabor nosso de cada dia Nós temos que buscar o sabor nosso de cada dia Para todas as situações da nossa vida Para a nossa palavra Para o nosso humor Para o nosso corpo Para a nossa roupa Para o nosso cabelo Para os nossos olhos Para tudo É o sabor nosso de cada dia Até mesmo o nosso alimento Você não gosta de fazer um prato diferente de vez em quando? Isso é força do Espírito em você Isso é o instinto de Deus acontecendo dentro de nós É o instinto divino, poderíamos dizer Nos mostrando que se a gente não capricha As coisas vão ficando sem graça um dia Come arroz, feijão e couve todos os dias para você ver Todo dia Arroz, feijão e couve Arroz, feijão e couve Arroz, feijão e couve Eu já estou ficando enjoado Só te falar Por mais que eu goste de couve Arroz, feijão e couve O que nós vamos ter hoje? Mudou um pouquinho Feijão, arroz e couve Hoje é couve, feijão e arroz Se não busca o sabor Nós vamos viver como se fôssemos pagãos E veja bem que o batismo está dentro de nós Mas a postura do pagão muitas vezes pode continuar Ter sido julgado nas águas do batismo Não é garantia de que já de fato estejamos vivendo as bênçãos do batismo Porque batismo não é mágica Aquilo que sacramentalmente nós realizamos na igreja No momento em que nós emergimos uma criança na água Nós estamos simbolizando Nós estamos dizendo Que naquele momento A vida de Deus está sendo proclamada naquela criatura É uma nova criatura Deu a casa para ela Agora o esforço tem que atravessar Por isso que tem padrinho e madrinha Não é só para aparecer na foto e segurar a vela Não É para ajudar o pai e a mãe a pôr sabor cristão na vida daquela pessoa Por isso que quando crisma a gente fala Você quer continuar colocando o sabor de Deus na sua vida? É isso mesmo que você quer? Quero E você sabe que a crisma muitas vezes é o momento que nós nos despedimos das crianças Dos nossos adolescentes Porque depois nunca mais volta Só volta para casar e apavorado Porque não sabe nem onde foi crismado Isso que até tinha um padre no interior Sabe? Que ele estava com o problema de muita pomba dentro da igreja Você já viu a sujeira que pomba faz, né? Aí ele perguntou para ele Padre do céu Estou com um problema danado com essas pombas Elas não vão embora da igreja Vai crisma elas O outro já respondeu na hora Crisma logo essas pombas Que você vê se elas não vão embora Consumir tudo Sabe porquê que some na hora que a gente crisma? Porque infelizmente não fizemos o passeio pelo sabor Fizemos só na responsabilidade da obrigação Minha gente, ninguém aguenta a religião por obrigação não Se não tiver um pouquinho de sabor Nós vamos embora logo Se a gente continuar anunciando que Jesus é essa alegria toda Que nós estamos sentindo Nós não vamos conseguir trazer para o nosso lado ninguém Absolutamente ninguém A força do Espírito Santo está em colocar em nós um sorriso e uma disposição Para que a gente continue anunciando que vale a pena viver atrás de Jesus Outra palavra não é Vale a pena colocar os meus pés nos passos deste homem Sigo os passos deste homem Tão humano, tão divino Raro coração Que na cruz pediu ajuda Quando a dor tornou-se aguda Colocar o nosso passo nos passos dele Para que nós possamos descobrir a alegria Há também uma responsabilidade o tempo todo Cristianismo é também dever Mas se você for saborear mesmo o cristianismo Se você vai mergulhar no que ele é capaz de fazer com a gente Você vai descobrir que ele é muito mais sabor do que qualquer outra coisa Sabe porquê que é sabor? Porque o invejoso deixa de ser O invejoso que mergulha no mistério da conversão Ele vai começar a descobrir Que não vale a pena viver na inveja É Jesus que abre os olhos dele Sabe como? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da eucaristia Por meio da confissão, por meio da pregação que ele escuta Para que que ele vai mergulhar a sua humanidade numa mesquinharia constante? De ficar desejando aquilo que ele não tem? Jesus coloca a gente no lugar certo E a força do Espírito Santo a nos conduzir para o lugar certo Por quê? É como se ele mostrasse, meu filho, você já tem uma casa preciosa Para que que você quer a do outro? A mesma coisa o mentiroso É processo de libertação da mentira Por isso que é sabor, não pode ser só sofrimento Nós não podemos continuar associando que a vida em Deus é uma vida de sofrimento Só é sofrimento, mas ela é muito mais alegria, muito mais sabor Porque você se sente feliz por estar sendo transformado Você se sente feliz por saber que Deus está mudando o seu jeito de ver as coisas O seu jeito de pensar O seu jeito de interpretar o mundo Está aqui É Deus que está desejando colocar tempero na nossa vida É Deus que está tentando, por força do seu Espírito Modificar o nosso jeito de enxergar o mundo Por isso que eu gosto de dizer que cristianismo é igual um óculos Para que que você usa óculos? Para poder te ver melhor Não é assim? Só que você não é o lobo mau É o contrário Ampliar a visão do mundo É para que você veja o mundo sem os preconceitos do seu olho torto Porque a pior coisa que tem é você ser vítima do olho torto do outro Quando o outro olha para você É, não gostei desse padre, não É, não gostei dessa mulher, não Aparece mentirosa Nem te conhece Você já imaginou Se Jesus fosse vítima Se deixasse levar por aquilo que era humano nele Pela visão preconceituosa Quem que ele teria trazido para perto dele? Ninguém Porque aquele povo que ele encontrou não valia nada mesmo Todo mundo declaradamente não valia nada Um era prostituta O outro cobrava o imposto dos outros Roubava o povo O outro não estava nem um pouquinho comprometido com nada nessa vida Tanto é que subiu na árvore Só de curiosidade Se Jesus tivesse o olho torto Se Jesus tivesse um preconceito Aqui No jeito de enxergar os outros Ninguém teria tido chance com ele Porque não teria nem acontecido o primeiro encontro Pode observar que o nosso preconceito Muitas vezes Nos impede de ter o primeiro encontro com as pessoas Por causa de um preconceito Você não quer nem chegar perto Ah, não vou lá naquela festa não Aquela pessoa está lá, não gosto É igual a comida japonesa A maioria fala que não gosta Mas nunca comeu Ah, que nojo de comer peixe cru Ah Já comeu? Então não fala que não gosta É igual falar que não gosta de giló Então só fala que não gosta Depois que experimentou Aí você venceu a visão preconceituosa Venceu Esse jeito sem sabor de ver a vida Eu não vou lá não Não gosto de ir lá não Nossa, canção nova Não suporta Mas de vez em quando está lá ligando Não suporta aquele padre Não suporta aquela freira A nossa visão muitas vezes é preconceituosa Porque ela é sem sabor A gente não permite que o outro seja ele Para a gente conhecer primeiro Por isso que eu digo que o cristianismo É leveza que vai chegando dentro de nós Gente, porque a coisa mais pesada que tem É você colecionar preconceitos Colecionar preconceitos dentro de nós Nos tornam pessoas absolutamente pesadas Pesadas Um preconceito deve ocupar muito espaço na nossa mente Sabe por quê? Ele fecha portas para muitos acontecimentos na nossa vida Quantos amigos você deixou de fazer Porque você enxergava as pessoas com preconceito Não chegou nem ter a oportunidade de conhecer Na faculdade é assim Nós convivemos com tantas pessoas E às vezes não chegamos ao conhecimento De nem 10% das pessoas que estão lá Porque nós somos naturalmente preconceituosos Essa visão pagã está dentro de nós E conversão é isso É um jeito de abrir os nossos olhos O nosso coração e a nossa mente Para a gente poder ficar mais inteligente Ver as coisas com mais consciência É o que vem depois aí O seu pensamento Meu, seu É presa das trevas E eles são estranhos na vida de Deus Por causa da ignorância Que neles é produzida Pelo endurecimento do coração Um coração endurecido É um coração ignorante Qual que é o primeiro movimento da ação Do Espírito em nós? É a liberdade de Deus Libertar-nos da ignorância Libertar-nos da ignorância Significa fazer cair por terra Todos os equívocos que nós temos Até mesmo a respeito de Deus Porque é o Espírito que nos dá condições De conhecer o Deus Que está revelado em Jesus Inclusive chamá-lo de pai É o Espírito que move a nossa língua Para que nós possamos chamá-lo de pai Abba Paizinho Pai querido É o Espírito que nos retira da ignorância É o Espírito que vai retirar de nós Todo o endurecimento do coração E tudo aquilo que pode ser contrário A ação de Deus Que nos favorece crescer Tudo aquilo que é ignorância em nós Você sabe o que é ignorância? Você já foi vítima dela Você muitas vezes vitimou alguém A partir da sua ignorância E qual que é o principal ato de ignorância Que nas vidas nós podemos ter? É quando a gente não sabe E finge que sabe Não, não, eu sei Não é para você explicar não Eu já sei Mentira É igual pedir informação Eu tenho uma preguiça de pedir informação Porque eu tenho preguiça de prestar atenção No que a pessoa vai falar Se tivesse um jeito de saber sem perguntar Só olhando para ela Pronto O problema que às vezes Quando o outro vai nos tirar da ignorância Dá trabalho, gente Primeiro que você tem que reconhecer Que você não sabe Eu preciso chegar em tal lugar Eu tenho que parar num posto de gasolina O bendito do posto É sempre o lugar Exato que a gente vai abastecer Você não vai abastecer Coisa nenhuma Você para o carro Álcool, gasolina Não, você pode me dar informação Não Às vezes nem por favor a gente fala A ignorância É difícil sair da ignorância Então você fica impaciente com você mesmo A gente abaixa o rádio Já viu alguém procurando algum endereço com rádio alto? Todo mundo desliga Você sai Você precisa sair daquele processo de ignorância Então você precisa da ajuda do outro Aí você pede a informação O Durace você pede a informação Lê em Minas Porque demora para responder Você para o carro Abra a janela e fala assim Minha senhora só sabe onde é a rua Fulano, fulano, talalala O Geraldo Correia Ela vai para cima Ué Geraldo Correia É uma hora que é 30 anos Ela já fala Aí ela vai olhar para você e vai falar assim Gente do céu Aí ela vai Espera aí um minutinho Com a Geralda Chama com a Geralda lá dentro Aí vem a com a Geralda Um pouquinho mais lenta que a outra Aí vem a com a Geralda Com a Geralda Ele está querendo chegar lá na rua Uma Geralda mais velha Você sabe onde é? É engraçado que eu moro de tanto tempo Não estou lembrado dessa rua Ué Ué Sãozinhas Geraldo Mas já não é aquela ali Que fica perto do armazém do Elinho Ué Será que é com a Geralda? Não estou sabendo não Ué Ué Joel Aí lá vem o Joel Todo mundo tem um primo que chama Joel Aí lá Aí lá vem o Joel O que foi? Só sabe Ela está querendo saber aqui Aí a primeira açãozinha Ela já começa a falar assim O senhor está querendo ir lá para quê? Já fica envolvida Preocupadíssima Se ele não chega Tem medo de saber Porque Sabe o senhor está precisando É muita urgência Que o senhor tem que ir lá? O senhor tem algum parente ir lá? Pedir informação lá em Minas O envolvimento é na hora Daqui a pouco está a família toda Balai de manga Cachorro, papagaio Todo mundo querendo ajudar você a chegar Naquela tentativa de te ajudar Você fica desorientado Porque é muita informação Cada um fala uma coisa Primeiro é Não, você vai dobrar Não, não mãe É a diferença Deixa eu te explicar Joel vem com muita cheia de razão Joel já sabe direitinho Como é que faz Aí nisso A comadre Geralda Já acha que o Joel Também já está ensinando Joel, você está confundindo a cabeça do monstro Meu filho Pega ali direitinho Você pergunta onde que é o Elim Não resolveu nada Ele saiu de lá Sem saber onde é a rua Geraldo De magia Como é que é o nome da rua? Meu Deus do céu Eu já esqueci o nome da rua Já tenho que pedir informação A alguém também Ele sai de lá Sem saber onde é a rua Geraldo Magela Mas sabe onde é o armazém do Elim Chegando no armazém do Elim Ele pergunta É assim a vida Sair da ignorância Às vezes dá um trabalho E a gente fica impaciente Porque nós somos dotados De espírito de onipotência Ô gente Você já experimentou isso na carne É muito mais fácil ensinar Do que aprender Estou errado? Porque ensinar Você pode observar A pessoa estufa o peito Na hora de ensinar onde é a rua Parece um galo que vai brigar Fica cheio de razão E vem Faz pose Cende o cigarro Não Aquele que vai ensinar Está sempre numa postura Muito favorável Por isso que nós muitas vezes Não saímos da ignorância Porque a gente insiste Em não querer aprender A gente só quer ensinar E muitas vezes A gente ensina o outro errado Se a comadre Sãozinha Já tivesse falado Desde o início Que ela não sabia Eu já teria partido Para libertar-me da ignorância Em outro lugar Mais fácil Mas precisou vir a ela Comadre Geraldo Joel E a minha ignorância E a minha ignorância Fica fixada Sair da ignorância É um processo Que exige calma Você precisa ter calma Você não pode se apressar No conhecimento Das verdades de Deus Você não pode se apressar No processo Que Deus tem Em você Não adianta O processo O processo de Deus O processo do Espírito É um processo lento E por isso que ele vai durar A nossa vida inteira É o processo constante De sair Da inconsciência Está aqui o texto Em sua inconsciência Eles se abandonaram A devassidão A ponto de se entregar A uma impureza desenfreada Minha gente A psicologia nos ajuda De forma brilhante Nesse aspecto O que é o processo Do inconsciente Na vida humana É aquilo que está Dentro de você Na sua mente Nas suas memórias No seu HD Digamos assim São todas as informações Que você tem registradas Dentro de você Mas você não sabe Que tem E a psicologia nos diz Que o processo Do inconsciente Ele é absolutamente Atuante dentro de nós É aí que nós vamos ter As atitudes Inconscientes Isso significa Você age Mas não sabe Por que que está Agindo daquele jeito E você já deve Ter experimentado Isso em você Algumas atitudes Suas Algumas reações Absurdas Que você não é Daquele jeito Mas quando você É exposto Aquele processo De medo Você age Como se você Fosse uma criança Por exemplo Digamos que você Tenha homofobia Qual é o seu pior medo Na vida Barata É Um rato Não sei Gente feia Político Tem de tudo Cada um tem medo De alguma coisa Não adianta Tem medo de minhoca Tem gente que tem Aí não come macarrão Tudo lembra minhoca Tem medo de verme Tem medo de doença Tem medo de tudo Você pensa Naquilo que você Mais teve medo Na sua vida E recorde-se Do tanto que você Fica infantil Quando você É exposto A este medo Não é verdade? Inconsciente O que que é o consciente? É aquilo que regulariza A sua vida A partir do que você Sabe sobre você E a partir do que você Sabe sobre o outro E a partir do que você Sabe sobre a vida Uma ação consciente É uma ação pautada Em tudo aquilo que você Pode ter de informações Por isso que você Age com segurança Por que que eu vou Até aqui? Porque eu sei que aqui Este chão É seguro A partir do momento Que eu piso aqui Eu já não sei A informação que eu tenho É de que este chão É seguro Isso é consciente Em mim Eu ajuntei uma série De informações De experiências passadas Neste palco E eu sei que este palco É seguro A ação inconsciente Minha gente É aquela Que nós não temos A segurança suficiente Para pautar A nossa decisão Por isso que Aqui o texto Está dizendo Que muitas vezes Nós nos abandonamos A nossa inconsciência Isso é Vamos viver Naquilo que a gente Não tem segurança Naquilo que nós Não conhecemos De nós mesmos Naquilo que nós Ainda não temos O pleno conhecimento Para que a nossa ação Seja satisfatória Para que a nossa A nossa ação Não seja uma ação Maléfica Para nós mesmos A ação inconsciente É aquela ação Que nos entrega Ao processo do medo Da insegurança Por isso que A terapia É você Desenterrar O baú Do inconsciente E você Trazê-lo Para a consciência Como é que você Supera o medo? É dizer Essa barata Não pode fazer Comigo O que minha mãe Falava que fazia Quando a gente Dormia com a boca suja Eu lembro Que a senhora falava A barata Vem roer É A senhora falava isso Se não lava a cara Na hora de dormir A barata Vem roer a sua cara Uma criança Que está escutando isso Com dois, três anos Ela tem consciência Para saber que barata Não roia a cara da gente? Não tem? E ela tem consciência Para saber que uma mãe Não vai mentir para o seu filho? E eu não estou nervoso Com essa mentira Que me contaram Mas não é assim? Filho Ele está assim Ele não sabe Que a barata Ele não sabe mesmo Ele não tem informação Que barata Não roia a cara De ninguém E ele também Tem consciência A única consciência Que ele tem É que a mãe dele Não vai mentir para ele Depois que ele descobre Que a mãe é mentirosa Ele relativiza Ela falava umas mentiras Para a gente Assim também É Falava para o meu pai Se tomar essa ping E comer uma fatia de pepino Morre na hora Aí ela dava exemplo Mamãe falava Aí busca a mais mentirosa Das velhas Mamãe falava Que se você jogar uma fatia de pepino Dentro do copo de pepino Ela rocheia na hora Diz que matava Se a gente comia uma manga Gente, de manhã Era o resto do dia Sem poder comer nada A gente via aquele pé de manga Lotado lá no fundo Do quintal da minha casa E aquilo era uma alegria De vez em quando Porque no dia Que comia uma manga Era quase uma semana Sem poder comer carne Era quase uma semana Sem poder tomar leite Era quase uma semana Sem poder comer um doce Que mata Está lá no inconsciente Minha amiga Você não tem noção Do tanto que eu precisei Ser curado Para tomar uma vitamina De manga com leite Livro do Padalírio E reza a oração De amorização E põe essa dona Ana Na cadeira E olha para ela No pensamento E reza olhando para ela Ela não tinha culpa Foi por bem que ela fez Brincadeira Estou brincando Para você lembrar Tudo aquilo que te traumatizou Na vida Gente Eu nunca vi uma pessoa Ter mais medo De defunto Do que eu Você Eu vou nos velórios Eu fico olhando Quem pegou no defunto Que agora eu tenho que ir Não tem jeito Como é que o padre Não vai no velório Como é que o padre Não vai lá Fazer a benção do caixão Despedir de vez Eu fico olhando Eu não encosto em nada Eu não encosto em ninguém Se tem que abraçar Aquela pessoa Que é parente do morto Já vai me dando aquela agonia Se eu paro na frente De uma funerária Aquilo já me dá uma agonia Eu já olho aquilo lá dentro São traumas Estão lá no meu inconsciente Por quê? A gente escutava também Quando era pequeno Alguém me falou Não sei quem foi Que nós morávamos Numa casa No passado Que de vez em quando Fazia barulho No telhado Que de vez em quando Escutava a água Atirando no pote E aí De vez em quando Era como se estivesse Jogando arroz Em cima do telhado Escutava isso tudo Quando era pequeno Imagina Antes de dormir Escutava essas histórias Depois não queria Que mijasse na cama Ué? Com as histórias Tenebrosas dessas E aí A gente escutava Essas histórias E quando morria E falava E aí Sabe o que aconteceu? Descobrimos Era o homem Que morava lá Que era muito ruim E morreu Aí Tinha uma outra História pior ainda Que eu não podia ver Pé de mexerica Na vida Tangerina Sei lá como é que chama Bergamota no sul Minha mãe falava Que tinha um homem Muito ruim Vizinho deles também Que vigiava Um pé de mexerica Como se fosse A mãe dele E aí Um belo dia E os meninos da rua Ficavam tudo doido De vontade De roubar uma mexerica Daquela Não tinha jeito Diz que no dia Que o homem morreu Estava lá o presuntão Na sala Os meninos não pensaram Duas vezes Já foram lá Diz que na hora Que foi pegar na mexerica Pegou a mexerica Era a cara do homem Gente imagina Uma criança Ouvindo isso A mexerica Se transformar Numa cabeça De uma pessoa Se depois Você vai ter condições De pegar uma mexerica No pé Ou na feira Sei lá onde seja Tudo isso Você traz No inconsciente As histórias Que você ouviu E você naquele momento Você não tinha como Se defender Você não tinha Inteligência o suficiente Pelo amor de Deus Né gente Vou contar outra Não é assim que a gente faz agora Que você tenha consciência Você faz isso Só que diante De algumas situações O medo continua Absolutamente presente Dentro de nós É aí aquela história Você não tem razão Consciente Para ter medo Você sabe muito bem Que defunto não volta Defunto não pode fazer Nada com a gente A única coisa Que está diferente Entre eu e ele É que ele está morto E eu não E às vezes Tem algumas semelhanças Também Não existe Absolutamente Nada de consciente Que precise Realmente me causar medo Mas naquela hora Naquele instante O medo toma conta de mim E aí é o momento Da minha conversão Como é que a gente Se converte E a gente modifica A nossa atitude Nessas pequenas coisas É a ação do Espírito Em nós Gente O Espírito Santo Cuida Das suas miudezas Não é só Dos grandes milagres Que você precisa Não O Espírito Santo Modifica Tudo o que em nós Precisa ser Mais saudável Até medo De mexerica Ele cuida Quando você No processo De assumir A inteligência Você se identifica Com aquelas realidades E você fala Não As pessoas As pessoas Que me contavam Essas histórias Também foram Vítimas delas Não tinham Foram vítimas Do mesmo jeito Que nós Só que agora Eu modifico O meu jeito De educar Valeu pra mim Agora você Não vai educar Mais os seus filhos No medo Porque você Sabe muito bem Que isso pode Se tornar um processo Inconsciente nele Que vai dificultá-lo Depois na escola Quando você Escuta Por exemplo Quando você É uma criança Se escuta Que você É burro Que você É feio Às vezes Você passa A vida inteira Achando que você É feio Às vezes É mesmo Mas não Precisa achar Tanto O processo Da consciência É você Ser capaz De superar A informação Que foi registrada E de você Substituí-la Por uma nova Isso é Deus Aqui Olha Está aqui Quanto a vós Não é assim Que aprendestes De Cristo Se ao menos Foi bem dele Que ouvisse falar Se é que ele Vos foi ensinando De conformidade Com a verdade Que está em Jesus Renunciando A vossa existência Passada Precisais Despojar-vos Do homem velho Que se corrompe Sob o efeito Das compitências Enganosas Padre O que tem a ver Uma coisa com a outra Tem a ver Que se nós Não cuidamos Das pequenas Libertações As grandes Também não vão Acontecer em nós Você tomar Consciência De quem é você Você tomar Consciência Dos seus medos Menores Dos seus medos Maiores E de você Olhar-se de frente De você ser capaz De rir Do seu passado De você Perdoar Todos os que Fizeram parte dele De você ser capaz De olhar nos olhos De quem causou medo Em você E ver que eles Não tinham Má intenção De você viver Uma reconciliação Interior Porque a ação Do Espírito Santo Em nós É isso É um antes E um depois Antes eu era assim Depois eu fiquei Desse jeito Para melhor E aí está a força De um testemunho Que vai dizer Deus me fez Um homem livre Deus te faz Um homem e uma mulher livre Cada vez que você Permite que o Espírito Santo Lhe conduza Até a casa Que é sua O problema É quando nós Passamos uma vida inteira Apreciando a propriedade Que já é nossa Mas não nos esforçamos Para tomar posse dela É sua É minha Mas não adianta Ser minha Nem sua É preciso que a gente Tome posse E a promessa Que o Espírito Santo Faz à igreja É Eu farei novas Todas as coisas Todas Não há exceção Tudo que em você É processo de medo De velhice De coisas ruins Você precisa viver A transformação Que o Senhor Está preparando Para nós A cada dia No esforço Que nós fazemos De acolher a graça Que é sempre dom Que está sempre concedida E depois Fazer a parte Que lhe cabe Que a mim cabe Oh minha gente É tão bonito A gente pensar Que Deus continua Olhando nos nossos olhos Do mesmo jeito Que Jesus olhava Nos olhos de Pedro Pedro era um homem Que havia se acostumado A conviver Com seus antigos medos A ser aquele homem velho E já estava Definido Que morreria Daquele jeito Não vou fazer Muito esforço Para ir longe A minha vida É isso aqui Senhor São essas redes É esse mar Que eu não tenho Muito aonde ir Mas eis que Jesus Olha nos olhos dele Ele diz Simão Há dentro de você Um lugar maravilhoso Que você ainda não chegou Há um homem novo Preparado Em germe Em semente Não será milagre Será fruto De um florescimento Natural Assim como a semente Floresce da terra Cada vez que ela se deixa Fecundar Fecundar pela terra E aí Acontece aquilo Que naturalmente Acontece em quem Está seduzido Acredita na palavra Do sedutor Porque o seduzido Ele confia Piamente na palavra Daquele que o seduziu E aí está A grande diferença Nós vamos chegar Aquilo que nós Temos De mais precioso E sagrado A medida em que Os nossos olhos Estiverem Na sedução de Jesus Mas também Corremos o risco De chegar Aquilo que nós Temos de pior De mais vergonhoso Se os nossos olhos Estiverem Pregados Na sedução do demônio Se o seu olhar Insistir Em prender-se Nas maquinações Do demônio Naquilo que é diabólico No mundo de hoje Você tenha certeza Você viverá Um processo De condenação Histórica Você se transformará Num ser humano Mesquinho Miserável Desprezível Mas se os seus olhos Se prenderem Nos olhos de Jesus Que lhe dá Que lhe entrega A força do Espírito Santo Constantemente Você poderá proclamar Desde já A vitória Que você merece A casa é sua Entra na hora Que você quiser A propriedade é sua Toma posse Na hora que você Bem entender É o que Deus Nos diz Pela força Do seu Espírito Santo A nos conduzir Mulher Para de se enxergar Do mesmo jeito Que no passado Descubra O ser humano Maravilhoso Que há dentro de você Descubra O ser humano Maravilhoso Que está escondido E que muitas vezes Por causa Da sua ignorância Dos seus olhos Vedados Seu preconceito Você não é capaz De chegar até ele E é lamentável Que a gente morra Ao relento Sem abrigo Apenas enxergando A casa que nós tínhamos Mas a gente não teve Coragem de chegar lá É lamentável Que a gente possa morrer No frio Ao sol Porque nos faltou Porque nos faltou Coragem de andar Abrir a estrada Que nos levaria Até nós mesmos Você precisa abrir A sua estrada Para chegar ao lugar Que Deus preparou Para você Que é dentro De você mesmo Um ser humano Livre de vícios Nós somos Nós somos tão Viciados Em tantas coisas Minha gente Nós nos amarramos Em tantas pequenas E miseráveis Coisas Nós nos amarramos Em medos Tão estranhos Que nos permitem De ter coragem Em tantas coisas Como nós somos Reféns Dos nossos medos Como nós somos Reféns De situações Miseráveis Como você Tantas vezes Deixou de vencer Na vida Porque você Se prendeu Em mesquinharias Você deixou De amar Tanta gente Porque você Se prendeu Ao seu rancor Mesquinharias Coisas tão pequenas Tu Te abenraste Da praia Não buscaste Nem sábios Nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste Nos olhos E a sorrisas Pronunciaste Meu nome Lá na praia Eu larguei O meu barco Junto a ti Buscarei Outro mar Aí que está A beleza dessa história Jesus poderia Muito bem Ter procurado Alguém mais Capacitado que você Que a mim Mas por razões Estranhas Que são próprias Do amor Ele quis a mim Quis a você Não tem como Você fugir disso Quis a mim Quis a você Que está aí sentado Na sua casa Em algum lugar Da vida Quis a mim Quis a você Eu não tenho como Mudar isso Chamou seu nome Pronunciou No seu ouvido É você É você que eu quero É você que eu quero Fazer Transpor Essa Essa margem Vá além Ultrapasse os limites Que são próprios Dessa praia Vá além Não importa Que o seu material Seja pobre Que aquilo que você Tem a oferecer A Deus Seja pouco Não importa Não importa O que você Tem a oferecer A Deus O que importa É o que você Tem de receber Dele Quanto maior A pobreza Daquele que estende A mão Maior É o presente Daquele que entrega Quanto mais pobre Aquele que pede Maior será A generosidade Daquele que vai dar A vida é assim Minha gente Pode ser que você Não experimente Essa misericórdia Humanamente Mas Deus é assim Quanto maior É a minha necessidade Maior é o seu dom Porque ele me ama Com verdade O seu amor Não é teórico O seu amor Não é uma ilusão Olha pra mim Quem olha pra você E descobre Que em nós Há uma necessidade Que ele não vai Ficar indiferente Tudo aquilo Que você precisa Renunciar De sua vida passada Tudo aquilo Que você precisa Esquecer De um passado Reconciliar Trazer a consciência Saber que é assim É chegado o momento Não adie Essa possibilidade Saiba que Deus Olha nos seus olhos E acredite Cante esse refrão Com toda a força Do seu coração Senhor Tu me olhaste Nos olhos A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá na praia Eu larguei O meu barco Junto a ti Buscarei Põe a mão Por que as vezes Você é tão ríspido Com as pessoas Por que as vezes O seu amor É tão difícil De nascer Por que que tantas vezes Você se prende A sua visão mesquinha Ao seu egoísmo Por que que tantas vezes Você insiste Em amarrar O seu coração Nesta praia Tão pequena Se você Se você poderia Navegar Grandes mares Grandes oceanos E peça Peça hoje a Deus A força do Espírito Santo Para que ele possa Devolver a você Os remos O barco Para vir você Mais diante Para ir você Um pouco mais além De tudo aquilo Que você já foi Entregue-se a Deus Entregue-se a Deus Neste momento E peça a ele A força do Espírito A lhe conduzir A chegar aos lugares Mais obscuros Da sua alma Do seu coração E lá Você viverá A reinauguração Que você tanto precisa A reinauguração 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho